Nossa receita de hoje é a banana pudding. Banana pudding é considerada um tesouro das docerias dos Estados Unidos e não é para menos. Esse pavê cremosíssimo que intercala bananas, creme e bolachas e é arrematado com chantilly é simplesmente irresistível. Se você estiver gostando das receitas do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para que seja avisada sempre que postarmos novidades. Ingredientes 600 gramas de banana 100 gramas de açúcar cristal 240 ml de leite UHT 400 gramas de leite condensado 5 gotas de aroma de baunilha 5 gotas de aroma de baunilha 4 gemas 10 gramas de farinha de trigo 10 gramas de amido de milho 400 gramas de chantilly batido 400 gramas de chantilly batido 60 gramas de bolacha maisena 10 gramas de farinha de soda 5 gramas de sal 50 gramas de amido de har Till About the benefit 150 ml de arreейes Fortune 500頭 500 gramas de lêne 500 gramas de paulilha 500 gramas de melita Espere cozinhar por mais ou menos 5 minutos Misture e tampe a panela Esse é o ponto Vamos deixar esfriar e reservar Para fazer o creme Adicione 400 gramas de leite condensado em uma panela 240 ml de leite UHT E saborizante de baunilha, umas 5 gotas Pode ser em pasta ou líquido Misture e deixe no fogo até levantar fervura Em um recipiente coloque 4 gemas 10 gramas de amido de milho Misture bem Acrescente 10 gramas de farinha de trigo Coloque umas 2 conchas do leite nas gemas E misture bem Acrescente mais umas 4 conchas e continue misturando Agora vamos despejar as gemas na nossa panela Continue mexendo em fogo médio por mais ou menos uns 5 minutos Assim que essa mistura engrossar e chegar no ponto Vamos deixar esfriar e reservar Agregue umas 100 gramas de chantilly batido ao nosso creme Não bata, apenas incorpore o chantilly ao creme Montagem Comece com uma camada do nosso creme Acrescente um pouco de banana Acrescente uma camada de biscoito picado Acrescente mais uma camada do nosso creme Se quiser pode finalizar com uma camada de chantilly Polvilhe um pouquinho de chocolate em pó E está pronto Bom apetite Se você gostou dessa receita Por favor, inscreva-se no canal E deixe um like Pois assim você será notificado a cada vídeo novo E estará nos ajudando muito Obrigado 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 Obrigado